Esta esmagará sua cabeça E você Picará o calcanhar da descendência dela Esta esmagará suas cabeças Esta é a história mais antiga contada pelo homem Esta história se mistura com a história da própria humanidade Desde o princípio A primeira profecia Eu preciso impedir A vinda do Messias Eu preciso impedir Este nascimento A virgem Ficará grávida E terá um filho Que receberá o nome De Emmanuel Eu preciso impedir A chegada Do Redentor Do Salvador Do segundo Adão O Messias Não pode vir à terra O Messias Não pode vir à terra A profecia Não pode ser cumprida Matem Todos os recém-nascidos Matem Todos os bebês Deus nos mandou um menino Que será o nosso reino Ele será chamado de Conselheiro maravilhoso Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz O Filho do homem O Filho do homem Não pode vir à terra Esta profecia Não pode se cumprir Eu preciso impedir Que ele venha Um semeio maravilhoso Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz Essa mulher Não pode dar a luz Ao Filho De Deus O plano De redenção Não pode Se concretizar Até que a criança nasceu De Jesus Pois não lidei No nome de Jesus De Jesus Só tu És o Senhor Que ele venha A CIDADE NO BRASIL 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 A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então manda dar E um ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Harerama A quem ama Harerama Ah Hiroshima Nagasaki Nuno A 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 Amém